Presidente Rodrigo Pacheco, eu só peço que todos tenham paciência, vejam que o relator, ele reconheceu 134 páginas, isso é um estatuto de novo módulo no mundo do trabalho, 134 páginas, ele tem razão, não daria para ler, e nós vamos votar um tema complexo como esse, quando o presidente, com todo respeito, sabe que eu tenho por vossa excelência, carinho, respeito, vossa excelência é um grande parlamentar, um grande presidente dessa casa, mas nós devíamos ter feito uma sessão temática, presidente, eu queria muito fazer uma sessão temática para que ninguém ficasse com dúvida, presidente, eu apresentei o requerimento no dia 12 de agosto, onde eu estaria chamando o Ministério do Trabalho e da Previdência, representante do Ministério da Economia, representante da Fiesp, da Anamatra, representante do Diese, representante do Ministério Público do Trabalho, representante das Centrais Sindicais, um representante da Juventude, que eu recebi um documento hoje da Juventude, que me preocupou muito, senhor presidente, um representante das pessoas com deficiência, e aí sim, presidente, nesse leque, faríamos uma grande audiência pública para ver o que é isso que a Câmara montou. Então, eu quero dizer que a medida provisória original do governo, se nós limpássemos todos os jabutis que colocaram, a medida provisória do governo, quando chega, chegou então de 20 artigos, e foi para 89,90, e feito por emendas. Com todo respeito aos novos programas que estão colocando, como esse BIC e tantos outros, aí me perguntaram o que era BIC, digo, eu vou ter que ver, não sei, BIC, me lembrou caneta, né, era uma caneta BIC. Por isso, presidente, eu fiquei muito preocupado. Com todo o respeito que eu tenho, a vossa excelência, ao meu querido amigo, relator da matéria, Confúcio Moura, não dá para votar uma matéria dessa nesses moldes. Outra, não tem nada a ver com o tempo de pandemia, só que tem termos aqui dentro que vão para cinco anos. Tem alguma coisa a ver com pandemia? Não tem. O acordo que tínhamos no passado é de que só votaríamos temas que envolvessem no tempo da pandemia, e não é o caso, presidente. Mediante isso, é que eu faço a questão de ordem, presidente. Nos termos do artigo 403 e 404 do Regimento Interno, formulo a seguinte questão de ordem. Apresentamos a vossa excelência requerimento número 1938, solicitando que sejam declarados não inscritos o seguinte dispositivo do projeto de lei de conversão. Presidente, aprovado pela Câmara de Deputados, mediante a medida da provisória 1.45. Primeiro, considerar-se não inscritos os artigos de 24 a 42, que dispõem sobre o programa Primeira Oportunidade e Reiseção do Emprego Priority. Sr. Presidente, todo o movimento sindical, eu conversei até com o Sistema S, Sistema S, empresários, conversei também com alguns. Todos estão dispostos a discutir os programas, mas queremos conhecer, queremos aprimorar, queremos ajudar. Mas vamos em frente. Os artigos de 43 a 76, que dispõem sobre o regime especial do trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva da equipe, o termo de compromisso de inclusão produtiva CIP, o bônus de inclusão produtiva BIP, a bolsa incentiva a qualificação BIC e disposições anexas. O artigo 77 a 83, que institui o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário. O artigo 86, que trata da redução de direitos a horas extras em profissões com jornada diferenciada. O artigo 88, que trata de alterações diversas, inclusive nos programas, viu? Tem muitas alterações dentro desses três, quatro programas que mexem na CLT. E pelo que vi, isso continua na íntegra. O artigo 88, que já falei, mudanças na CLT. O artigo 89, que altera a Lei 5.010, de 66, dispondo sobre o acesso ao título de trabalho, a justiça gratuita. O artigo 90, que altera a Lei nº 13.105, de 2015, dispondo sobre o acesso à justiça gratuita no Código do Processo Civil. O artigo 92, que trata da penalidade no caso do descumprimento da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador. O artigo 93, que revoga o dispositivo da CLT da Lei nº 5.584, de 70 e da Lei nº 13.105, de 2005. Na data de hoje, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator Confúcio Moura, vossa excelência, senador relator, apresentou o parecer a medida provisória em que diz acatar remendas supressivas, considerando prejudicados os requerimentos apresentados em plenário entre todos os requerimentos. Nós lembramos, presidente, de inúmeras medidas provisórias que fizemos acordo com a Câmara. Foi para a Câmara e a Câmara reintroduziu até o que foi impugnado. Não há confiança na Câmara, em todo sentido. Além de não resolver o problema, ficamos ainda à mercê do que vai acontecer lá na Câmara dos Deputados. Contudo, pelas razões apresentadas no regraimento nº 11.938, a sua apreciação, por vossa excelência, precede a apreciação do parecer do relator, uma vez acatado em decorrência de se tratar de questão de ordem constitucional e desrespeito ao processo legislativo constitucionalmente definido, requer, sequer poderá, o relator se pronunciar sobre os dispositivos suprimidos por se tratarem de matéria estranha à medida provisória em tela 2021. E, ademais, somente essa presidência compete, no termo do artigo 48, no oitavo, fazer observar na sessão a Constituição, as leis a esse regimento. A Constituição da República, como já definiu o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 5.127, entre outros julgados, não admite a inclusão por emenda parlamentar, seja ou não do relator de matéria, sem pertinência temática, em projeto de lei de conversão de medida provisória. Apenas ao chefe do Executivo, compete respeitada a urgência e relevância exigida pelo artigo 62 da Carta, eleger os itens que devem ser vinculados por medida provisória. A inclusão de cerca de, eu diria, 70 jabutins, presidente, qualquer redondão, que é tanto que a gente perde a conta. A inclusão, digamos, de dezenas e dezenas de jabutins ou itens sem pertinência temática, especialmente quando implica o aumento de despesa, é vedada por via de emendas. Dessa forma, é a questão de ordem, ora formulada, para que vossa excelência declare nos termos requeridos pelo requerimento 1.938 de 2021, como não escritos os dispositivos, nele referido, se encontra na mesa com vossa excelência, suprimindo-se, do parecer a ser apreciado em plenário, a aprovação das emendas supressivas, parcialmente acatadas pelo relator e cuja validade é vinculada à admissibilidade dos dispositivos impugnados. Se fizermos isso, presidente, vai ficar a medida provisória original e que ela, então, queria pagar a sanção. Concluindo, senhor presidente, quero ainda informar a essa casa que recebi documento do Supremo Tribunal Federal acerca do contrabando legislativo Samuel Jabutins, acerca de matérias estranhas, o contrabando legislativo Jabutins, gostaria de destacar trecho do voto da ministra Rosa Weber, nos autos da DIN 5127. Diz ela, o que tem sido chamado de contrabando legislativo, caracterizado pela introdução de matéria estranha, a medida provisória submetida à convenção, não denota, a meu juízo, mera inobservância de formalidade, e sim procedimento marcadamente antidemocrático, na medida em que, intencionalmente ou não, subtrai do debate público e do ambiente deliberativo próprios ao rito ordinário dos trabalhos legislativos a discussão sobre normas que vão regular a vida em sociedade. E ainda, diz ela, em termos práticos, os prazos exíguos prejudicam o exame profundo, o exame aprofundado e cuidadoso do direito novo proposto, e tem consequência a eventual aprovação de regras que não seriam jamais aprovadas, vejam bem, que não seriam jamais aprovadas pelo parlamento em deliberação normal. Fecho aspas, ministra Rosa Weber. Termina ela dizendo, de fato, de a Constituição admitir tal interferência no regular processo legislativo de modo excepcional a fim de atender demanda reputada urgente e relevante pelo mandatário do Poder Executivo, de modo algum se infere que qualquer intenção de direito novo manifestada por parlamentar tenha legitimidade para tramitar sobre o mesmo regime extremamente simplificado. Daí, senhor presidente, diz ela, ser necessário que se extraia interpretação restritiva do conceito pertinência temática não caber que pelo mero emprego de expressões no texto da emenda que surgiram a pertinência temática como pretendeu o relator da medida provisória 1045 lá na Câmara dos Deputados. Seja contornado o óbvio. A pertinência temática no caso para estarem presentes os requisitos de validade há de resultar declara a inequivocada independência e complementaridade entre os dispositivos originais e os emendados como ocorre, por exemplo, no novo artigo 18 introduzido pelo relator no projeto de lei e convenção o qual define as alíquotas de contribuição devidas no caso da suspensão temporária do contrato de trabalho previsto no artigo 8º da medida provisória número 1045. Não é o que ocorre no caso dos demais dispositivos que deveriam ser declarados pelo presidente da Câmara deputados como não escrito que criam novos programas discutidos por ninguém a sociedade não viu não discutiu os parlamentares não viram que criam novos programas autônomos independentes e desvinculados do novo programa emergencial e manutenção do emprego e da renda objeto da medida provisória as alterações e conciliações da lei do trabalho ou mesmo a legislação processual presente restringindo o acesso à justiça gratuita até isso eles chegaram a fazer temas que não guardam nada qualquer relação com o objetivo da medida provisória editada pelo presidente da república o apelo que faço terminando presidente vamos voltar a proposta original a medida provisória como aqui chegou no congresso vamos tirar esse cerca de 70 jabutis e vamos deixar os 20 artigos e vamos discutir os programas com rapidez mas com a presença da sociedade como aqui citei no meu requerimento apresentado a vossa excelência esta é senhor presidente a questão de ordem de ordem Obrigado.